Fala pessoal, Daniel Melo e galera, olha só que bonitinha essa caixa da Magalu, aproveitando aí no link da descrição, tem um link pra este produto na minha loja Influenciador Magalu com cupom de desconto pra você E vamos lá, vamos fazer o unboxing aqui do PS5 Slink, foi lançado esse ano, mais cedo, e que só agora que eu comprei, e tô bem animado aqui pra ver Meu primeiro PS5, faz tempo que eu não tenho Playstation, o último Playstation meu foi o 3, mesmo assim, o que eu mais joguei mesmo foi o PS2 Lendário PS2 Bom, como todo bom youtuber, já vou pedir seu like, curta, compartilha, se inscreva no canal, manda pros amigos Manda pra quem é seu amigo que tá querendo um PS5 e tá doido pra ver o unboxing dessa versão nova Que vem com dois jogos, e é a versão mídia física, ou seja, tem os discos, aqui incluso dentro da caixa, e ele tem o leitor Também o drive de leitura de jogos Olha que legal, gente Jogue como nunca antes Na velocidade da luz, aqui uma propagandazinha do SSD, que a gente sabe que na época era novidade, mais ou menos, né Quem já tinha no PC já conhecia, né, a questão do load mais rápido e tal, mas que é uma novidade dessa geração Tanto no Xbox, quanto no Playstation É de ter SSD, NVMe, mais rápidos, né, M2 lá Imersão de tirar o fôlego e tal, tá falando aqui do áudio 3D Que também é um diferencial aí dessa geração Jogos deslumbrantes, maravilhosos com os gráficos incríveis Falando da retrocompatibilidade, né, que tá pra rodar jogos de PS2 PS2 não, PS4 no PS5 E aqui são os dois jogos que vem com ele, o Returnal Não sei se é um jogo muito bom Eu procurei na internet, a mídia física dele tava por 83 reais Eu espero que não seja carneçado Mas talvez é um jogo que o pessoal não dá tanta moral E esse aqui é o Hatchet Clank Que é um joguinho, assim, mais lúdico, assim Mas bem legal também, que tem um visual, assim, de animação e tal Acho que vai ser interessante E aqui o modelo que nós pegamos Que é o com o leitor de disco E ele vem com um controle aí também Então tá aí no desenhinho bonitinho Esse modelo aqui é o modelo brasileiro Que vem com um ano de garantia O que é bem interessante também Será que a veio bem embaladinha Com as proteções aqui em todo lado Então a caixa veio Em boa condição Às vezes a gente vê A caixa vindo quebrada ou amassada, né, em alguns casos E pra muita gente que gosta de console E às vezes coleciona e tal A caixa vindo danificada É uma coisa que deixa a pessoa desanimada Aqui a gente tem a versão Que é a CF 2014 CFI 2014 Que é essa versão que vem com os dois jogos, né Todos que tiverem esse número Vai ser com esses dois jogos Tem outros que vem com Spider-Man Vem com outros títulos Incluso tem o do God of War, eu acredito E é isso aí Tá aqui a imagem Vamos abrir e ver como é que é Tirar aqui o selinho A caixa é até engraçada Ela não abre completamente Ela fica meio travada Isso aqui agarrado Aqui são os jogos Uma das coisas que eu queria Mesmo no PS5 Era ter a mídia física E eu até vou corrigir uma informação Que eu tinha falado sobre o PS5 Pro Que ele não tem mídia física Mas eu fiquei sabendo Pelo que disseram Eu não confirmei essa informação ainda Mas parece que o Leitor de disco do Slim Vai poder colocar lá No PS5 Pro O que é interessante Que ele vem de separado, né Vamos ver se tem um jeito De eu tirar esses jogos aqui Sem destruir essa caixa Aqui gente Se você não quiser destruir a caixa Pra tirar Se você só desdobrar aqui E o jogo já vai sair Até bonitinho Tirar aqui do outro lado também Legal aqui pessoal Aqui não tem código de barro Revenda proibida Claro que isso aqui é pra lojas Não é pra... Você pode vender depois Não tem problema Mas é só pra você chegar na loja E não comprar esse título Que veio com o jogo Senão a pessoa abre Tira os jogos E vai vender o PS5 Sem os jogos Então aqui vem Essas informações E aqui Mostrando que foi produzido Aqui na Amazônia No polo Lá de Manaus E era uma coisa Que tinha também Nas mídias físicas Dos jogos De Xbox Que infelizmente Também não Agora não vendem mais Aqui A gente não acha mais Pra comprar no Brasil Mas tá aí Os dois jogos que vem Depois eu vou abrir Eles jogar Enfim Vamos ver Eu tô Isso aqui é Um tipo de jogo Que é Roguelike Que você Morre e perde O progresso E tal Então vai ser interessante Provavelmente um jogo Bem desafiador E esse aqui Já é um jogo Mais família Tá aqui até A classificação etária De 10 anos Então é um jogo Que deve ser muito divertido Jogar também Agora continuando aqui Tem mais uma caixa Por dentro E vocês vão reparar o seguinte Essa caixa Ela tem uma dobra a mais Aqui Pra ter o espaço Pra caber Essa parte De onde vieram os jogos Então ela Ela é um pouco maior Do que a caixa Que não vem os jogos Agora só uma coisa Interessante aqui Que eu achei 4K 120 Não tem mais Aquela história De 8K Na caixa Da primeira versão Eles colocaram Teve até algumas Críticas em relação A isso E eu acredito Que na do PS5 Pro Deve voltar Para vir Essa coisa de 8K Mas A questão de output Interessante aqui Galera É esse dado Aqui Fabricado no Brasil Legal né Eu não sei Se isso tem a ver Com os jogos Return or Hatchet Clank Fabricado no Brasil Ou se é tudo Mas eu acredito Que Bom Não sei né Vou ter que saber Depois se é só os jogos Ou se o console Também é feito aqui O que é uma coisa Que é cada vez Menos comum Agora vamos ao que interessa Vamos ver a experiência De unboxing Está em cima Cabo de energia comum Padrão brasileiro Normal Esse aqui Eu não faço ideia Ah Esse aqui São os suportes Meio feio né Parece que é impressão 3D E tal Muita gente criticou isso Tem uma borracha aqui na ponta Para não escorregar Mas é bem mais simples Do que o suporte Que vinha No PS5 original Lá na versão Fat Como se diz Na versão normal Essa versão slim Que seria a versão magrinha Em português E que Ainda parece que é bem grande Pelo visto Aqui um cabo HDMI Provavelmente no padrão 2.1 Está aí Esse cabo USB aqui É especificamente USB-C para USB-C Especificamente Para você carregar o controle E falando em controle Aqui está O controle Do PS5 Bonito hein Eu achei bastante bonito A versão preta Que eu tenho Podemos até pegar ali Para comparar Mas essa versão branca Aqui também é bem bonita Eu até Dizer que eu não esperava Assim a gente vê Na internet O pessoal mostrando E tal Mas Ao vivo aqui Tocando nele É Bastante diferente Aí a A visão Que eu estou tendo Aqui agora Bem bonitinho E essa cor Eu gostei Eu tinha gostado Mais do preto Mas agora Eu falo O branco Também é bem legal Está aí O jeito Correto de tirar Que estava mostrando Na instrução Que eu não tinha Entendido mais cedo E aqui Eu não sei Se eu peguei De cabeça para baixo Ou de cabeça Certo Ah Está aqui Galera Para ser sincero Para ser um console Slim Ele é grande Para caramba Nossa Cara Que console Grandão Mas eu imagino Que o O 106 Linha É muito maior Ainda Mas é um Baita Videogame Bem bonito Esse design Controverso Dele Parece um Roteador Vem com essa Fita aqui Protegendo Não sei o que Deve ser para não Ficar batendo No transporte Essa parte Aqui sai Também você pode Trocar elas Todas essas Painéis aqui Podem ser substituídos Por outras cores Tem para vender Em vários sites E Está aí A versão com disco Ela tem essa Essa parte mais gordinha Aqui para o lado Mas é bem fino Em relação Ao PS5 Fat Ele é bem menor Mas em relação Vamos dizer Outros Playstation Sling Que eu já tive Ainda assim É bem grande Mas é uma redução De tamanho Boa Em relação Vamos ligar Ele na TV OLED E ver como vai ser A primeira vez Que eu ligar Ele E ver Como ele vai acender Como vai ficar Bonitinho Eu não assisti Vídeo de ninguém Ligando ele Para eu poder Ter essa Experiência Junto com vocês Achei legal Aqui os detalhes Você tem escrito Sony Aqui dentro Essa parte Aqui Bem interessante Não sei se vai dar Para ver no vídeo Então claramente Aqui o Playstation É todo vazado Aqui Essa parte Controle de uma vez Como é que é Não rolou não Talvez não parearam O controle ainda Ó Bonito Desliga a luz Para a gente ver Olha aí Engraçado que A câmera Não pega tão bem Mas é bem legal Já está rolando Aqui a minha OLED C2 Afinal de contas Você vai ligar O PS5 Tem que ligar Na TV Bacana também Está pedindo Para ligar O controle Pelo USB Provavelmente Para parear ele Eu não lembro Se no Xbox Precisa de fazer isso Gente Não lembro Acho que não Acho que ele já pareia lá Ou já vem pareado Ou pareia sem fio Não lembro Acho que nem vem Cabo USB No Xbox Mas talvez Tem que carregar Também Uma coisa assim Ele tem duas Portas USB-C Aqui na frente Para você carregar Seus controles Vou mostrar Atrás ali também Atrás aqui A gente tem HDMI Aqui tem a LAN Para você ligar Na internet E duas USB-A Onde você pode ligar Um HD externo Alguma coisa assim E tal E aqui em cima Tem um lugar Para você colocar Um cadeado E lá embaixo É onde vai o fio De energia Aqui Aquele fio padrão Olha Olha que chato Calma moça Calma moça Continuar Continuar com o leitor Provavelmente Vai ter atualização Não sei Mas diz que Enquanto configura Vai ficar instalando O jogo Vamos aproveitar Olha como é Que é a mídia física Para quem não viu Ainda Agora colocar aqui Eu acho Que é desse jeito Assim Vamos ver Se ele não vai Cuspir de volta Mas deu certo Tá filmando já Pessoal Ele tá fazendo Um barulho aqui Vou até botar O microfone aqui Para vocês verem Agora parou Só porque eu queria mostrar Mas Algumas pessoas Me Recomendaram Usar aí Aquela Base Que eles vendem Separado Mas agora Eu entendi Por que Na hora que você Põe o disco Ele fica fazendo Uma vibração Aqui no corpo Do console Ele não fica Tão firme É um detalhe Que eu queria Falar com vocês Beleza Tamo aí PS Plus Tá carregando O controle Aqui tá instalando O jogo Já Já vim com esse jogo Instalado aqui Astros Playroom Eu vou dar uma olhada Vamos conferir Eu nunca joguei Eu tava achando Meio estranho A navegação Me custei achar O jogo Tá bom Ó legal Um jogo aí Da Playstation Studios Eu já fui lá No estúdio da Playstation Já falei disso aqui No canal Uma vez Esse jogo Esse jogo Foi lançado em 2020 Junto com o lançamento Do console Tá ali E foi criado Pra mostrar A questão do DualSense O que ele faz De diferente Então vamos ver Agora ele Nessa posição Tá vibrando A mesa toda Porque tá lendo O disco Que tá aqui dentro Tá engraçado Vou colocar a mão Aqui Você sente a vibração Ó que legal Tá vibrando Exatamente Do jeito Que tá ali Na tela Ó que legal Cara Ele fica Mais rígido Aqui Bem massa Touchpad Isso aqui Tinha no 4 De melo Pega certinho Cara Bom demais Sensor de movimento Como é que é Olha só Bem preciso Agora tem que ver Que jogos Que usam isso Eu não sei Eu sei Que o Switch Também tem Mas Tem muito jogo Que não usa Essas funcionalidades Bem desperdiçadas Microfone Alô 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 Legal Isso aí Ainda é Se esse modelo Aí não é o Slim É o outro modelo O jogo Também Foi feito Na época Desse modelo Pra mim Isso é tudo Novidade Gente Eu não vi Nada disso Eu não assisti Ninguém jogando Isso antes Então Tá sendo Uma experiência Bem legal Esse bichinho Olha Cada passo Que ele dá Ainda dá Pra sentir A vibração Aqui O que que isso eu faço Quadrado Puxa Olha Que legal Ele treme Ele treme Do jeito Que o negócio Vai se desfazendo Olha Ele faz Barulho Também Aqui Nessa Isso aqui É uma caixinha De som É isso Ele faz Barulho Aqui Também Legal Praça Praça Da CP Mapa Cada Uma Dessa Deve ser Uma Experiência Diferente Com Esse Controle Novo Ó Que legal Descobri O trem Sem querer Aqui Ah Dá pra ver Que é uma Experiência Interessante Que eles fizeram Exatamente Pra apresentar O controle E sentir Essa questão Da vibração Diferente Realmente É um negócio Diferente Mesmo Experiência Aqui Agora Eu quero Ver quais Jogos Que usam Essas Funcionalidades Mesmo E vai ser Interessante Os exclusivos Geralmente Vai ser Os exclusivos Que vão usar Então A gente Vai ter Essa experiência Agora Nova Lembra Um crash Né Esse Estilo De Plataforma Você jogando Assim Indo pros Lados Olha o cara Filmando Aqui O que é isso Eu posso Bater Em todo Mundo Né Mas Lembra Um pouco O crash Assim A câmera O jeito Que Interage Aqui Bem legal Mesmo O que será Isso aqui Ah que legal Então o mais Legal é o seguinte Galera Porque Como pra mim Eu não acompanhei Nada do lançamento Do Playstation Então pra mim Tá tudo novidade Tá bem legal Experimentar Essas Sensações Mesmo Até porque Eu também Não vi nenhum Vídeo de ninguém Fazendo antes Então me deixou Meio Vamos dizer assim Por fora disso E até bom Porque aí Eu tenho Essa experiência Aqui Essa novidade Igual vocês Vocês vão ter Cair ali Igual vocês Vão ter Quando vocês Comprar os seus E a gente Tá tendo Essa experiência Aqui agora Junto Né Mas que legal Ah eu tô errando Eu vi toda vez Eu destruí O bicho ali Agora foi Nossa senhora O que é isso? Ah Legal ver Um monte de robozinho Um monte de pilha Tudo tem a ver Com Acho que ele não era Uma pilha Não era um Um capacitor Né Tudo tem a ver Com processador Tem a ver Com tecnologia Né Interessante Essa direção De arte Desse jogo Bem legal É um capacitor Que é um Importante componente Nas placas Eletrônicas De videogame De computador E etc Só pós-tera-flop Ó Pelo touchpad Aqui Legal que você Vai pegando As experiências Cada vez Ah lá R2 Ah tem que virar O negócio Ah tá Ah que legal Cara Muito bom Legal demais Eu não tinha Visto nada disso Eu não tinha Nem expectativa De que o controle Ia ter Essa interditividade Eu ouvi falar Claro Já vi vídeo Pessoal falando Ah o controle é isso Aquilo Aquilo É Eu mesmo Eu mesmo ter Experiência Sabe Não ficar Porque aí Eu consigo Trazer umas reações Mais genuínas Para vocês E aí A surpresa É maior Ah vou ter que fazer Assim É bom É bom que é um exercício Também Bem legal Bem legal galera Como é que eu ando pra lá Será que eu tenho que fazer assim Aí deu Muito bom Falando de ray tracing Sempre tá falando De uma funcionalidade Alguma coisa É um jeito Interativo De você aprender Sobre o console Sobre as tecnologias Isso eu achei interessante Pra caramba Então pessoal Esse foi o vídeo Do unboxing E a Meu primeiro gameplay Com o PS5 Eu vou falar Da minha impressão Inicial aqui Foi uma impressão Muito positiva Eu tenho aí O Xbox Desde 2021 E tinha o PC Game Desde 2017 Só que entre 2007 E 2017 Foi um período Que eu não jogava Eu até cheguei A comprar o PS3 E o Xbox 360 Mas acabei vendendo eles Poucos dias Depois que eu comprei Eu comprei os dois juntos Lá na Black Friday Nos Estados Unidos Na época Paguei 499 dólares Nos dois Mas na época Eu não jogava E aí eu fiquei Essa geração toda Sem jogar Voltei a jogar em 2017 Quando tava ali No fim da geração Passada Dos videogames E aí depois Em 2021 Peguei o Xbox Series S Em 2022 Peguei o Xbox Series X E ainda não tinha Tido a experiência Com esse controle Apesar de eu ter O controle Aqui que eu Uso no PC E esse controle Eu já tinha Apresentado aqui E ele É um controle Que é muito interessante Mas no PC Como eu só tinha Um dos jogos exclusivos E ele também Era um jogo Que foi de PS4 Eu não tinha Tido a experiência Completa nele Igual eu tive agora Com o Aston Playroom Que é um jogo Muito interessante Eu gostei bastante Da experiência Apesar de eu ter jogado Pouco tempo ali Já deu pra ver Bastante coisa Do controle Bastante diferenças Aí E eu espero Que não seja Subutilizada Em outros títulos Mesmo porque Eu sei que Óbvio Jogos multiplataforma Não vão usar Todas as funcionalidades Do controle Vão usar De uma maneira limitada Porque Claro No PC É teclado e mouse No Xbox É um controle diferente Às vezes sai pra Switch Também Que tem outro controle Então a gente sabe Que isso aqui Vai estar mais limitado Mesmo Aos jogos Que são exclusivos Da Sony E que são exclusivos Aí do PS5 E que já tem Essas funcionalidades Mas foi bem interessante A gente ter essa experiência É algo diferente mesmo Eu tava sem expectativa nenhuma Porque eu não assisti Nenhum unboxing Eu não assisti Ninguém jogando O Astro Prevon antes Então eu fiquei Quatro anos Isolado aí Desse estilo de vídeo Pra poder ter Essa primeira experiência Com vocês E foi bem interessante Tá bem legal Faz tempo que eu não tinha Playstation Na época que eu visitei A Sony lá Falei disso aqui Num vídeo exclusivo Pra membros Uma vez Que em 2016 Eu viajei Pros Estados Unidos E visitei A sede da Sony E vi um jogo exclusivo Sendo desenvolvido lá Na época eu não podia Falar muito Porque eu fui um convidado Uma pessoa que trabalhava lá Que me convidou E aí eu Também não tinha canal Meu canal não era Sobre games Na época Eu tinha um outro canal Então acabei não falando Muito disso Mas eu fui numa época Que eu não tinha Tido essa experiência Então agora eu acho Que seria até mais legal Ainda se eu pudesse Visitar de novo lá Mas é bem provável Que isso não vai acontecer Então Fica essa experiência interessante Gostei muito Do PS5 Slim Ele tem um tamanho Menor mesmo Que o PS5 Original A versão Fat E realmente Eu acho que é uma Boa compra É um lançamento De 2024 Apesar de estar aí Com o PS Pro Agora Ele ainda é uma opção Mais barata E que eu achei Muito interessante Porque o PS5 Pro Corrigindo uma coisa aí Que eu até falei Em outro pedaço Do vídeo Que o PS5 Pro Tinha como Me disseram Não está 100% confirmado Isso Pelo menos eu não Confirmei oficialmente Mas dizem que o leitor De disco desse console Vai ser possível De encaixar no PS5 Mas eu acho que Quem já viu O preço desse leitor De disco separado Sabe que é um bom negócio Essa versão aqui Com o disco E eu dei prioridade A versão com o disco Porque eu não tenho Uma biblioteca digital Eu acabei de criar A conta aqui Para usar Então eu não tenho Nenhum histórico Com esse videogame Então eu acredito Que a mídia física Vai ser interessante Porque eu posso Comprar jogos Trocar E emprestar Aquela coisa Que a gente fazia Com os consoles Mais antigos E que Hoje eu vou poder fazer Com o PS5 E vai ser bem interessante Uma coisa que eu estava Sentindo falta lá No Series X Era ter a mídia física Apesar de que No caso lá do Xbox Tem o Game Pass Tem os jogos Lançamentos exclusivos Em Day One Lá na assinatura Então isso Perde um pouco O sentido mesmo Mas Eu gostei de ter Essa opção no PS5 E comprei essa versão Do disco E recomendo vocês Fazerem o mesmo Porque a diferença De preço Eu acho que não justifica Pegar a versão digital A não ser que você Realmente Seja muito fã De jogos digitais E tenha uma biblioteca Já construída aí No PS5 E não vai precisar De disco Nem de pensar nisso E aí depois Eu vou jogar mais Testar os jogos Aqui E depois eu faço Um vídeo mais completo Sobre essa minha experiência Mas essa aí É a minha primeira impressão Muito positiva Eu estava aqui Sem expectativa Estava sem preconceito Também Sem estar aí Esperando coisas negativas Ou positivas Porque eu fiquei Isolado completamente Do lançamento Da versão anterior E dessa Eu simplesmente Comprei agora Sem assistir nada E já usando Para ter essa primeira Experiência É isso Para esse vídeo pessoal Links na descrição Lembra de olhar O link da minha loja Tem cupom de desconto E se você comprar Na minha loja Você me ajuda Demais Tamo junto Até o próximo Valeu Tchau